e a noção foi foto a metade de um mapa e aí vai voltar Grimoire e acabou eu fiquei com zero problema com esse jogo eu acho aí você vai zerar o other scrolls online? zerar eu não sei mas não tem mais principal e nem secundária pra você eu já volto vou só ali na cozinha do Dennis rapidão nunca mais alô time, ta rolando a stream mais charmosa da Twitch opa eu tinha vindo pra cá porque eu tava fugindo do bicho mas eu tenho que voltar lá porque o homem que foge dos seus amigos é um covarde eu gosto que ele fica parecendo aquele dos caras que fica dirigindo coisa que eu acho que não tem nada a ver é... deixa eu fazer isso aqui maneira de morrer ensinada 32 tem que zerar agora? eu? eu não você está fazendo um cumulado ah, entendi é... entendi, não entendi essa pergunta achei que você perguntou se eu conseguia zerar o jogo agora é... não, eu... não, eu não estou zerando essa parada não é o tanto que eu morri no jogo mesmo eu? eu não gosto quando você fica andando e fica fazendo esses barulhos significa que tem um monstro perto cobrado eu acho que eu já vim por aqui, caí uns bichos em cima de mim, eu quase morri voltei é... com certeza eu já vim aqui, é... os bichos caí, é isso mesmo é uma cilada por que vocês resolveram jogar Dark Souls agora? cara... é... Dark Souls foi saindo de promoção, mas foi por causa do Demon's Souls na verdade vi a galera jogando Demon's Souls no play 5, deu vontade de jogar, eu falei puta aí eu conversei comigo que joga Dark Souls pra caramba assim por muito tempo foi da puta, eu tava com o escudo, cachorro do carai e ele falou pra eu começar pelo Dark Souls 3, que é mais... tipo, é feito pra iniciantes mesmo e é mais bonfire, e tem mais bem feito e tal e aí tava em promoção, eu comprei tá 60 reais entendi cara, tem duas bruxas ali, pra que que tem duas bruxas ali? bom que é mais fácil e os bichos vão seguir até aqui você falou que é tão mais fácil assim ah, é que tipo, além de você ter que né se adaptar ao jogo e ele ter uma jogabilidade diferenciada mesmo eu não sou uma pessoa muito paciente né hum hum hum, eu pergunto também isso bastante e tem que... e tem que... e tem que... e tem que ter bastante paciência nesse jogo né esperar a hora certa de atacar ou você... conhece bastante o jogo né que obviamente não é o meu caso obviamente eu não me importo aqui e eu tô com o equipe load alto, não adianta eu tô com o equipe load alto, não adianta e... 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 e outra coisa eu sempre quis jogar daqui vocês ficam acham muito louco tipo o jeito que é o jogo, sabe? e... e eles vão ver... e os monstros eu acho mó daora e nebroso ué, e o da nebroso eu queria fazer com você alguém aqui quer o Battlefield 3? alguém aqui não tem ainda? Battlefield 3? Eu não sei se eu tenho Battlefield 3, mas eu não vou jogar Eu vou botar aqui no canal, quem quiser e dar ridinho Eu tava no Twitch Prime, mas eu já tenho É, então eu vou pegar por lá também Então eu vou pegar, já que vocês tem tudo Já que vocês tem tudo 4 é melhor ainda, mas o 3 é bom Bad Company pra mim ainda é o melhor Ah, esse companheiro é bom Da hora Todo lugar que eu sair agora eu morro Ah, tá aqui, Beryl Beryl Star Galactica Acho que não era esse Resgatar, EA EA, não EA Esse não é bom Raise Stamina, recover Speed Porra Recover me? Recover você Onde você tem isso aqui? Na Steam? Beleza, eu fico na guarda É na IE, eu acho Na Ordin Que joga aí esse? Immortals Fenyx Rising É o Zelda da Ubisoft Eu peguei também, tava jogando na sexta Se eu jogo mais daqui a pouco Gente, tem alguma coisa se aproximada de mim Gente, tem nem o Paladino Não, não é de graça não, é muito bem pago Onde você tá, você volta lá pra aquele início Quando você sai do boss da árvore Cê acha que tem necessidade de eu diminuir mais uma equipe load? Japonês Não, tô na baixa dos 70, acho que tá bom Tá com 70.2 Então se cê der a rolada Dá a rolada aí que vai tá com a rolada gorda, eu acho Desce, né? Ah, rolada gorda Rolada gorda Rolada gorda, tá vendo? Então cê deixa abaixo de 70 Essa bossa não pesa nada, ótimo Cara, sério que eu passei de 70 por causa de um anel? O jogo tá de estiração com a minha cara 350 reais? Não tem escudo mais leve lá ainda Não tem escudo mais leve lá ainda Não tem escudo mais leve lá ainda Esse aqui Fisicão mais 4 Fisicão mais 4 E... Battlefield 3 Battlefield 3 É, eu vou você aí Ah, esse aqui É que eu voltei lá pra aquela parte do boss Do mini boss pra... Ah, essa aqui é onde eu voltei Não sei Beleza Beleza É, mas esse jogo é um eterno círculo É, o jogo é um círculo não Toda vez tem que ficar linkando essa merda desse fogo Beleza, então tá certo eu vim aqui E... Tem um jeito de cair e não tomar dano? Acho que toma um pouquinho Ou nem toma Tem um jeito Ah, era esse boss que eu queria vir É opcional É opcional mas é bastante alma né Jabonês, vale a pena fazer Não é, o boss não é difícil né Vai logo essa merda aí Não é difícil, vamos ver Parece que eu cheguei na casa de peixes aqui Quase furou Resgatei em XG Depois eu vou lá e te dou um pau no BF3 Esses bichos vão me bater eu tenho que matar eles antes? Tem né É bom Ai, o bicho vindo O beijo travou na mira muito bem Ah, agora não Eita O boss mata eles né Uhum Que nojo desse bicho Carai Pegou em mim Pegou de novo Não pegou não Foi mais rápido Agora pegou Pegou em mim Agora pegou Agora pegou Agora pegou de novo Gente Sono seu brocha Não dá dano eu bater nela Assim dá dano nos ovos Os ovos Um ali já foi pro caralho Não dá dano Ai 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 Vou tomar Que isso Ela rolou Ele Sei lá Que porra é essa? Pai Que coisa engra studio Que coisa engraçado Ai, vai rolar de novo Uia Então brother Não pode ficar no chão muito tempo não Nossa, olha quanto dano eu dou Calma Tá batendo, aí que você vai estourar isso Aí, aí dá bastante dano Só que aí tem cada perna dele Também tem, tem no braço, tem nas costas Destrui todos Eita Ih A parte é engraçada Eu não sei se eu escuto alguém falando isso, ai meu Deus do céu Para de se mexer que eu não consigo te matar Ai, tem nas costas Aí, levantou É, eu acho que eu não posso ficar na parte amarela, né É, não é bom Ô, carai O cacete não para, velho Como é que eu vou bater nela agora? Aqui na mão, na mão, na mão Ai, na mão não Porque tá amarela, agora é na mão Pouco falta Esse pé aqui, acho que falta Aqui? Não Aqui Fudeu Fudeu não Moça Você tá me impedindo de te bater Acho que se você bater nessa mão também, dá dano normal Não vale a pena Ela vai rolar De costas agora Peraí Não, não era quadrado Era bola Porra Não tem Ai Ai Ai, ai, ai Fudeu E agora Me pegou Quem, quem, quem? E machucou Um pouco Eu devo fazer uma música de sertanejo Bate nas... É, então Descobri agora a sorte Descobri agora não Descobri um pouquinho tarde Já tinha tomado um golpe já Mas não é difícil esse aqui mesmo Sem razão, japonês Não é difícil não Só comer bola O aliado O aliado Foi a batida Não É Só levou o grab mais óbvio do jogo Mais óbvio não Porque ele não tinha usado nunca Na luta Você vai ver quando você Não tá contra a Dancer Você vai ver os grabzinhos que faz curva Tem que aumentar aqui né Morrer mais uma vez aqui Cadê? Morri 33 agora Boa Tô no chat, tá vendo? Eu vi Não, mas é pra cá? Quem é o surto 33 hein? Não Uma pessoa aqui Tô no chat aí pra ajudar a gente Ah, muito prazer Tô pagando mais um amigo aí pra tá aqui É... Tem que subir mais um né, japonês? Agora me perdi no mapa Dois pra cima, um pra baixo e bolinha Ah não Pra cá Bolinha quadrada Ah é pra cá Só que é no outro lado Ah vou aproveitar e falar com esse mano aqui Que você falou que é o NPC aqui da Quest Hele, eu amo Que você falando Jesus que eu vou aproveitar e a gente Sim Não importa Se você tem sentido Você vai ver como essa Nesse landa de paz Se, como a outras Você é ful e merda Sabe o campeão Então, vamos lá Ajusta Trabalha Ajusta 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 Ele 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 Pera aí, volta aí, volta aí, volta aí Ai, eu vou tomar, oia, deus das desviagens Pra cá? É, ali dentro tem uma caverninha ali, entra ali Acho que você tinha que comprar uma chave Você não deve ter pego a chave da veinha, né? Não, ai carai! Uma chave da veinha não é da torre? Eita porra Caralho, o joca entrou aí também O que você pode fazer também, que atrás dele aí tem um buraco Dá pra você pular aí dentro Ah, tem um buraco Só que você vai levar dano, mas ai você consegue abrir a porta pelo outro lado É, eu tomei, é isso que é Você vai tomar dano, eu tomei dano, realmente Eu tomei dano, enfim Eu não lembro como é que desce Boa, japonês, não, mas eu entendi Eu fui apressado também, eu devia ter caído pelas pedrinhas Tem razão Eu acho que você morre de qualquer jeito, mano Tem outro jeito pra descer, né? Que eu não lembro agora de cabeça É Acho que tem uma chave pra você comprar lá no... Na veinha Que na velha, ela tinha duas chaves Uma de 15 mil e uma mais barata, eu acho É, a de 20 mil eu sei que é a da torre lá do Firelink mesmo É É, então tinha outra chave mais barata, eu acho Não lembro Depois eu volto lá Deixa eu matar esse boss aqui, que ele não é tão difícil não Só vacilei Não é tão difícil não Ah, não é, tipo, ele dá bastante dano, óbvio, igual a todo boss, mas... Cara, na primeira tentativa ele ficou com muito pouco de vida já Foi que eu vacilei no final Ele entrou no modo... Vou te cobrar e já era Famoso modo Dork Souza Famoso modo Dork Souza Famoso tal coxo pra meu corpo Quem que é esse retardado que tá aí? Parece o Joca, mas me falaram que ele não tava mais entre nós É Será que ele tentou ligar essas delícias e tomar um choque com o copo de águia? Eu recuperei muitas almas, parabéns Até só eu te procurando, Joca Acabei de dar um trampo, hein Será que ele ergueu no bichero? Caralho, tomei nas costas, véi Deu um trampo só nessa porra em trofão Deve ter gastado umas quatro horinhas aí de brincadeira, Joca Quatro, cinco Mano, eu coloquei duas vezes porque o SSD não tava pegando uma parte, daí eu descobri Depois tinha que abrir, não sei o que Melhor é que todos os bichos tão vindo atrás de mim Vidas eu te vi, mano Gente, esquece Deixa eu morrer aqui e voltar pra... Não, você vai matar esse boss agora Não, dessa vez não, na próxima Eu vou ser esse lado aqui Aparentemente todos os bichos me seguem até o boss Mano, tá... Ou eu mato todos, né? Mata todos Uhum Mas eu acho que eu tô com algum problema no PC Porque, tipo, eu ligo Aí ele demora um pouco pra processar que tá ligando, tá ligado? Aí aparece o bagulho da ASUS Aí fica carregando um pouquinho Aí já entra no Windows do Luton Aí inicia, tá ligado? Então, o meu acontece Mas isso é normal Porra, mas é que a placa-mãe demora mais pra inicializar do que a SSD Exato Então, eu acho que os tropeços são a placa-mãe e... Tô bem, velho Nossa, mas sim Demora quanto tempo a colocar a mão? É, de quanto tempo você tá falando? Ah, mano, fica uns 15 segundos, velho Ah, porra, joca, caralho Parecendo... Parecendo um time de vendas lá que fala que demora uns 30 segundos pra carregar o... O relatório, eles não podem esperar isso, que eles tem que fazer venda Ah, já escutei isso, não tá ligado Pode tomar no cu É, aí você provavelmente vai ter que trocar a placa-mãe mesmo E aí se você trocar a placa-mãe, já troca a memória E aí é o processador também Eu já coloquei, mas... Mas aí você vai ter que pegar do DR-4 Mas é do DR-4 Ah, então pega 3 Ou a 7 Ah, veio o outro Ah, ele jogou a parada em mim Sai daqui, sai daqui Não saiu não Nossa Nossa Gente... Eu gosto com esse jogo, você passa pelo mesmo lugar duas vezes e da segunda vez você não consegue matar os bichos Mas o Marcelo, o GTA já rodava antes, mano Mas o Marcelo, o GTA já rodava antes, mano Se esses jogos aí, Hunt, PUBG, fazem perder Pode A gente pode melhorar, mas não sei se fica tão bom não, a sua foca de vídeo é meio antiga, mano Qualquer coisa É a 1050 Pra mim é a 1050 A gente tinha joguinho bem pesado, mano Não, mano, eu achei que faltava rã, velho Tá Tá Um lagzinho Agora tem uns 16, né? Tava com 8 só É, 8 a galera vende ainda que dá pra ter e tal, mas a troia aqui não, mano Eu particularmente acho que não Você vai falar, não, a maioria dos jogos pede um mínimo 8 É verdade isso, isso não é mentira Mas velho, na prática não funciona Tipo Na prática porque você É porque você nunca roda só o jogo Você sempre deixa outras coisas, então E aí sai um update do Windows desses bem bosta Que começa a comer RAM pra caralho Ou do Chrome E aí já era Você se fodeu Mas até dá pra você jogar com oito Mas que filho da puta Eu não jogo a CS Não, mas CS não conta, né? Nem low Quer dizer, não é que não conta Conta, mas porra Não, não conta Mano, não aguento mais tomar porrada nesse jogo Por que eu jogo isso ainda? Por que você está no térreo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem ver eu jogar no Dark Souls Tá muito mais divertido, velho Apanhando pros mob aqui Eu tô apanhando pros players mesmo Pelo menos você não vai apanhar, você vai ver os outros apanharem O que pensa O que pensa? Que interessante Ótimo conví O que eu ligar você aqui? Esse boss podia pelo menos começar matando os aliados dele né? Você é o B-Raptor Game? O próprio Não, é o B-Raptor Game Não, é o B-Raptor Game Não, não sei Não, mano, porque toda Essa... Ó, eu juro que o dia que eu encontrar esse corno que inventou o negócio de bater no R1 E eu vou bater nele até a morte Pro 20... 20 anos... Você põe no mudo Ó, eu não vou falar de novo 20 anos batendo nas coisas com o quadrado, velho E agora os cara querem que eu aprenda a bater com o R1 E se curar com o quadrado É óbvio que eu vou gastar cura à toa querendo bater no bicho Pufa, chegou o Playstation? Chegou Tô jogando o Playstation aqui já Aí sim... O controle vibra quando você estiver tirando É, na verdade o R2 e o L2 deles são adaptáveis Então eles ficam... Eles têm resistência conforme você vai usando Não é... Tá vendo? Eu apertei de novo o quadrado, quase que eu gastei uma cura Porque eu apertei o bola muito rápido Ah, ele vai quebrar tudo Apertar a sua... Deixa eu ver... Da hora a estrela Parece que você tá caindo Mas parece que faz parte do... Da vida Tá Pra se levantar tem que estar aí antes, né? Não, mas se você cair... Já aproveita e tira uma sonaca Vai que bolso pequeno, mano Vai que bolso pequeno, mano Eu sou assim que ele tá cheio de bolas Gente... É... Niloquinha, comprou o Tekken aí? O Tekken? É o Tekken 7, o jogo do momento Acabou de lançar Não, não vou contar não Eu jogava o 2 Caralho Não vou comprar não Eu jogava o 2 Não Vou jogar Pokémon novo, puta Não vou não Eu jogava o Blue É então Fala de Blue Jogava o Ian Foi muito louco, mano Novos graus Ah, quando eu chego lá Ela já... Se escondeu Sai fora, mano Mano, acho que eu tô besado Por eu ter acabado de acordar, mano Para de tomar como besta É, acho que o motivo não é bem que você acordou agora, mas... Caralho, fudeu! Nossa, eu tava me curando Que mentira Você é meio boa Meio? Eu tava me curando Era pra eu ter recebido a vida antes Não Ah... 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 O que é o estufo? O cara me deu 2 agarrões ridículo, mano Mas nem te levou pra jantar? Nem levou pra jantar Um japonês Ah, mas peraí, deixa eu me alongar aqui Deixa eu me alongar Ai, Tofu Sensacional Sim Se eu for por cima Se for por cima, ninguém vai por baixo Não, tem que ir por aqui Eles anunciam de novo Round 4 Ai Pegou ainda, filho da puta Olha aqui Entre o quadro parede Porra, mas esses bicho não me larga Deixa eu ir matar o boss Queria ser esses bicho Qual que é o seu teclado? Não é teclado É uma máquina de escrever Não, não, não Não, não, tá Agora não tá não Switch da Nintendo Não quero te agredir Que você já tá sofrendo muito Tá vendo só? Uma vida dura A vida é dura, cara Vocês estão escutando o digital? Acho que não A única coisa que eu tô ouvindo aqui É o barulhinho de quando eu morro É, desculpa Eu não acredito que eu perdi pra ser retardado Aquele que foi azul, vermelho Tem fã da cor? Poxa, é branca Não dá pra perguntar se tu joga mais É da autônica Ele não sabe do manual, né? É, esse aí já é outro problema Eu tô querendo comprar um e eu não quero esse barulho É, no começo eu gostava Eu realmente odeio Mas... No começo eu gostava Mas o teclado é muito bom Ah, o Bruno também Ele comprou Ficou uma semana adorando Depois ele tava insuportável O foda é que o teclado responde Responde muito rápido Eu não gosto do barulho Já gostei Com fone é suave Nem dá pra escutar Não dá pra escutar Não dá pra escutar A gente vai pedir o barulho É, que eu vou Pagando fixe? Ingrês e espanhol Se eu vou pagar uma grana Não é, que eu vou O Itaú vai dar uma grana pros funcionários comprarem cadeiras, essas coisas, porque não tem. Não, mas pra quem tem, tem. Não, pode, você não tem, cara. Ah, eu não tenho, não vou ter, não. Primeiro não vai comprar. Você vai comprar uma cadeira gay, né? Gay, né? Ah, caralho, de novo, isso. Quando eu pegar essa cadeira, eu vou por na cozinha. Mas, mano, fica bem mais caro, né, as cadeiras, cara? Tudo fica caro. Tudo, né? Aqui eu comprei, eu peguei o 800, conto a vela por mim, sei, na backfire. Ah, que bosta. E o Matheus, ele entrou e saiu fora? Foi dormir. Foi dormir. Parece que ele tava meio batido, não, aqui. Eu não tinha... Achei fácil. Não, acho que deve ter se dado bem, hein? Ô, Joaquim, quer me vender uma geladeira? Vendo, mas comprar eu não. Uhum, eu te dou 800. Se for uma geladeira boa. Não, eu te vendo por 5 mil. Posso pagar 800 e depois eu penso no resto? O único jeito de... Vou te fechar a porta aqui com o cachorro rodado. Quando você terminar de pagar, eu já dou. Oi. Mas se me der o sofá junto, a gente pensa nisso daí. Peraí, eu já vi aí, galera. Segura aí. Deixa eu só entrar na bonfire aqui, né? Antes que me aconteça coisas horríveis. Não, deixa aí. Não vai acontecer nada. Então, por que você vai comprar a geladeira topos? Sim. Vai gelar as coisas. Não, quanto comprar, não tem bem, velho. Agora dá uma baixadinha já, pra diferença. Mas aí, como é que eu vou refrigerar as coisas? Não, refrigera. Mas você não tem aí na sua casa? Queimou? Não, eu não vou ter na minha casa. Ah, você vai sair de casa? Uhum. Ah, eu vou poder cobrar o tofu e ninguém vai encontrar ele. Ah, talvez o síndico, né? Pra cobrar o lugar. Mas, ô Tovus, agora é sério. Tem um lugar ali em Santo Amaro que eles vendem uns eletrodomésticos. Tipo, sei lá, o cara amassou o lado da geladeira. Aí é muito mais barato, tá ligado? Você não se importar que essas coisas compensam, pelo menos. Bom, eu não me importo, mano. O que importa é por dentro. E vale também, tem bastante grupo aí, de... Tipo, da feira em Mauá e tal, que a galera tá vendendo, não tá... Porque, né? Ah, faz da hora, todo. Ponte de anúncio. Parabéns, mano. É, eu tô tentando procurar também alguns aplicativos, alguma coisa assim. É tudo usado, né? Dado usado, furrado. Da hora, Tovus. Quando você vai, se você pretende... Eu pego minha chave no dia 14. Ah, você já fechou tudo já, então. Volta. Já, lá. E onde você vai morar? Conceição. Aí sim, mano. Eu me lembro. Do lado do trampo, sim, mano. Tudo bem. Não, é oito minutos do trampo. Top, você pegou a casa ou pegou uma filha? Pegou a peixe. Da hora, Tovus. Parabéns, mano. Valeu, mano. Podia me dar uma geladeira de presente, né? Não, filha. Não sei se você esqueceu disso. Ah, filho pode ficar, Joca. Só quero geladeira. Ah, mano. Qualquer coisa eu não me dar de presente, né? Hum. O ar-condicionado, Tovus. Eu vou, acho que ele leva pra lá. Vou ver quanto que o... O cara vai cobrar pra instalar. Reinstalar. Desinstalar e reinstalar. Você comprou ou você alugou a parada? O ar-condicionado? Não, o AP. Eu aluguei. Você acha que quer comprar? Não, tem o 20 aqui. Eu fui com o... Vê com o dono antes, mano. Sim, eu vou ainda falar com a administradora segunda-feira. Do condomínio. Ah, dona do meu. Tá, dá. Putz. Curtiu a ideia de colocar. Não, a gente tem alguns lá no AP, tá ligado? Então eu duvido que ele vai falar que não. Tem uns no apartamento que você alugou ou no prédio? Não, ele é preso do lado, né? No prédio. Ah, então o cara foi retardado aqui, mano. Isso aí é bom pro apartamento. Uhum. Eu vou ver, mano. Eu vou ver se o Amizade que instalou aqui faz mais barato pra reinstalar. Ah, isso aqui é, mano. Pode fazer tudo de novo. Não, eu vou ter que desfazer e refazer. É. E aí, na teoria, ficaria mais caro, né? Que você pagou antes. Ah, então. Se eu paguei 700, mano, vai ter um barão ali. Não vou ver. E aí, quando a gente vai poder cagar nas paredes de sua casa? Não, depois que eu terminar de pintá-las. É, tá. É, tá. Mas, mano, a Conceição é da hora, velho. Lá do metrozinho, velho. Uhum. Dá pra ir lá. A gente chegou a ver uns até lá. É, só precisa ver se seus vizinhos são chatos. Ah, mas acho que não. A galera que só tem pessoas jovens morando lá. Já que é tipo uma P loft, tá ligado? Uhum. É foda, né? Mesmo por ser jovem, tem negro chato. Tá ligado? É, eu acho que certas coisas têm limites, mas... Sim. Porém, tudo... Todavia entretanto. É negro chato. Porém, qual uma zoeira? Cachorrinho andando lá no apartamento, o cara reclamando por causa das patas do cachorro. Ah, vai tomando coisa. Caralho, mano. E mesmo que você voltar a trampar lá no sei, que já tá do lado, então, prazer, ó. Sim. Você ir pra uma lá também é perto, tá? Não é? Mas eu espero não precisar ir mais pra uma lá. Não, é ano que vem, você não tem que ir? Ou você se forma agora? Então, se tudo der certo, Joaquim, eu tô com uma prova só pra fazer. Aí eu me formo. Aí sim, quando você faz a sua prova, hein? 17. 17. Aí, eu vou mandar uma boa energia, isso sim. Pode, Joaquim, mas eu queria umas respostas do gabarito aí, seria melhor. Ah, eu queria uma geladeira. Se você sabe, eu fiz administração, cara. Pô, eu acho que não posso ajudar. Faz um concreto aí. Eu não sei, eu acho que tem que comprar uma betoneira, né? O que é que é um concreto? O que é um concreto? É um químico. O que é a trita do negócio? É, você já teve resistência aos materiais? Não, não, não é isso. Nós com uma betoneira, pedra e o pó de cimento. Não, não, você não entendeu. Não, não, você não entendeu. O que é? É, não, o Joaquim falando, não, não, você não entendeu, é isso? É, tem, tem, bate. Não quero lembrar, mas eu lembro. É, basicamente, isso aplicado com a característica do material de concreto. Ah, não é impossível. Não, não é impossível, mas eu tinha muitas matérias pra passar, né? Eu tinha muito mais coisa pra fazer. Ah, isso tá difícil, né, Tó? Aqui o Fefo levou o microfone pra cozinha. Isso, fala, Lerinha. Ah, aí complica, né? Sim. Fala, sério? Uhum. E, Tófu, o contrato você fez no IPCA ou no IGPM? No reajuste. No IGPA, no IPCM? É, IGPM ou IPCA? No IPCA e IGPM? É, porque o IGPM tá maluco, hein, mano. Tá piranha. É, porra, eu acho que o reajuste do nosso vai dar 25%, cara. Tô louco, 25% por ano? É, nesse ano, né, mano, por causa do IGPM, velho. Loucura. Não sei, eu não vi quanto que era o reajuste. Tá malhando essa porra aí depois, né? Não tem que conversar com uma amizade, né? Porque eu tava falando com a galera, eles tão fazendo agora contratos pelo IPCA. Queria mais estável, tá ligado? Eu fiz pela, pelo Quinto Andar, mano. Então era um contrato padrão, não, ele teve esse reajuste. Ah, não é Quinto Andar, é IPCA. É normal, né? Imagina, 25% no ano. Você é louco, velho. E acabar com o Papis, né? Pegar aquele japonês que você vai. Não, XG, eu vou lá, eu dou um problema. Então você não vai. Eu vou, até que pensa que eu não vou. Agora eu tenho um rodízio de japonês lá, Joquinha. 75 conto, mano. Do lado do metrô. Muito bom. Qual o metrô do... Voltei, moçada. Qual foi? Esse nome. Qual que é o nome? Eu não lembro agora. Eu acho que eu estou ligado com o quê? Eu coloco um. Ah... Ah... Eu paguei mais. A camomijo? O que é camomijo? Bom, Tupo? Ah, gostoso, mano. É um peixe honesto. Tupo, não é você ainda? Pode falar. Tem a E ainda? Tem a E. Vale a pena eu comprar essa chave? Gastar aquelas alminhas ou não? Você está em tu ainda, Joca? Estou, mano. Porque eu ia ficar em casa esse sábado, né? É só quest. Com minha irmã, tem um bom amigo dela. Mas tipo, o que eu ganho? Ela vai para a Firelink e ela vende umas magias. Ah, você ficou preso aqui, cachorro? Só fui buscar o PC. É... Eu tenho 9 mil. Mais aquelas lá. Será que vale a pena fazer alguma coisa? Upar alguma coisa? Ah, é feio. Tá rico em uma só de eu. Dá um pouco. Me dá uma de abodeira? Olha, palpar dois pontos de força. O dois de destreza. Ou dois de vida. Ou dois de stamina. Tem máquina de lavar, topo. Eu tenho uma lá. Isso é caro, é louco. E tem lavanderia também, mano. A top, velho. É da hora, mano. A vantagem do condomínio está muito grande, velho. Grandão? Bastante coisa? Bastante coisa, mano. Academia, área comum. Porra, topo, estourou, velho. Piscina. Piscina? Piscina? Ah, tomei um chute. Piscina com raia para se desmendar, mano. Da da hora. Caralho, topo, estourou, mano. Achei muito louco, mano. Falei, caralho, achei um pé da hora. Aí sim, mano. Uhum. Eu tinha visto no começo com a vi, tinha um ali na Avenida Santo Amaro, mano. Era só que era flat, tá ligado? Daí era a mesma coisa. E o da hora é que tinha uma vez na semana, tinha uma diarista, tá ligado? Ah, ele já é muito legal. Nossa, achei topo, velho. Inacreditável que o cara me acertei esse especial. Acho que ali eu fiz tudo menos aquela quest, então vamos pra cá. Vamos ver, Joaquim. O pé é pequenininho, mas é legal. Ah, tofu. O pé pequeno que é bom, velho. Menos trabalho pra limpar. Fala isso, né? Pé grande pra quê, velho? Eu preciso colocar um lugar pra pôr um fogão. Não, porra, mas é o caralho, mas, né? Ô, tofu, também a P é grande, velho. Você vai morar só, nem precisa, velho. Exato. Eu só quero pôr um fogão pra poder cozinhar alguma coisa. Mas não cabe? Não sei, eu tenho que fazer um manejamento. Lógico que cabe, tofu. Para com isso. Qualquer coisa, compra aqueles elétricos, velho. Mas sabe o que é? É que você, tofu, mora em casa, velho. Aí você não tá acostumado com a P, velho. A P, casa, por mais que seja uma casa pequena, ela é grande e suficiente pra você poder, mano, fazer vários bagulhos. A P é mais manobra mesmo, velho. Tipo, tem jeito. Mas cabe, velho. Cabe tudo, de boa. Vou usar minhas skills de arquitetura aqui pra pensar. Design de interiores. Acho que vai dar certo. Eu tava estudando ali como trocar umas tomadas. Colocar tomadas. Se quer ficar... Bom, né? Vai ter que colocar o espelho. Adaptar tomadas pra todos os modos. Não! De novo, caralho. Eu uso o bagulho sem querer. Ali embaixo já tinha ido. Tinha mina e uns itens. Já peguei. Pra cada um, já peguei. Nossa, como que eu perdi toda essa vida? O que é isso? Ah, não. Eu tenho que ver direito. Ah, entendi. Achei muito bom essas pessoas viram especial quando você tá bloqueando. Ah, caralho. Eu tô com de vida. Vai, vai, vai. Dá tempo. Aparentemente não dá tempo. Aparentemente não. Aparentemente eu fui cobrado. Eu também. Oh, já tem um bonde do Fasmofobia aqui já, hein? Olha, tem o quê? O bonde do Fasmofobia aqui já. Quero falar sobre isso. Caralho, o cara é um mundo lá. Caralho, o cara é um mundo lá. Vou botar esse bicho aqui, porque depois ele vem me atacar por detrás. Ah, mano. Eu perdi com o recadado. Eu perdi com o recadado. do origem e baixo pois nós joga e pra cá você tem um sofá sobrando aí valeu pelo barulho feio você não tem um sofá aí não né Ah é pra cá, também já fui, é pra cá mesmo. Beleza Beleza Sai aqui Até a semana da nuvem De veneno Pronto Pega esse item aqui E pra cá Nada Mais uma semana aqui só Beleza Até agora tudo limpo Eu gosto muito quando o maluco vem pistola e você dá um chute e ele morre Tchau Beleza Olha Olha Você lembra Você lembra? É da quest É quest Só falar com eles aí Eles vão aparecer mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente? E Espanta não é divertido Vamos ver se você vai ser invadido Vamos ver se você vai ser invadido Dá pra ser invadido aí por NPC Não Não, eles não fariam isso Quase que me pegou por detrás Pela frente Dá backstab Então Eu não consigo acertar o lugar certo que ele dá backstab Eu e o Dennis temos essa dificuldade aí Dá frontstab então Demora Demora muito Tô achando esse mapa um pouco grande demais pro meu gosto Caralho Tô Tô ful de noite Vamos jogar hunt aí Você e o Matheus mano Vamos Você já pegou As granades? Pera aí galera Já vi ainda Granada? Eu e ele tomamos Tomamos hunt 53 Ah Subiram pra caramba Isso é louco mano Pera aí Dá pra...